Aplausos Aplausos A ti eu vou amar Pois tudo tem em ti E nos trai em ti Vou te por caminhar Tu és a direção O sol a te virar Tudo pode passar Teu amor Jamais Me deixar Sempre Há de existir No ano Preparado Pra mim Preparado Pra mim Aplausos 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 Teu amor jamais se me enganar Sempre a desistir No amanhã preparado pra mim Deparado pra ti Deparado pra ti Eu te reto ao teu pé É tudo o que eu pedi Deparado pra ti Eu te reto ao teu pé 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 Eu me rendo aos meus testes É tudo o que eu preciso pra viver Eu me mando aos meus alvos Eu me rendo aos meus testes É tudo o que eu preciso pra viver Eu me mando aos meus alvos 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 Eu me mando aos meus alvos